Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek. Como essa semana teve vídeo da Marvel, nem sei se eu lancei o vídeo essa semana, mas é pra sair a semana, hoje vai ter quiz sobre Vingadores. Quiz nível médio, comente sua pontuação, quero ver quantos vocês acertam, hein? Vamos lá, vou comentar, vou acertar tudo. Vamos lá iniciar. Oh, sete perguntinhas, tá fácil. Qual o nome verdadeiro do Capitão América? Tony Stark, Chris Evans, Steve Rogers, James Rogers, Steve Rogers. Qual é o nome verdadeiro do Pantera Negra? Cara, é sério, vai ser só esse nome verdadeiro. T'Challa, Tony Stark, Thor, Clint Barton. Nosso Rei T'Challa. Terceirinha pergunta aqui já. Quem enviou o Loki para destruir o mundo? Ah, tá falando do primeiro filme lá dos Vingadores, né? O TheClock que invade lá. Nós temos o Exército, nós temos o Loki. E foi o Thanos que enviou ele. Vamos lá, próxima. Quem foi o primeiro Vingador? O primeiro ou a primeira Vingador? Tá, Hulk, Homem-E-Ferro, Capitão Marvel ou Capitão América? E agora? O nome do filme é Capitão América, o primeiro Vingador. Deve ser ele, né? A Capitão Marvel. Caralho. Caralho, mas a Capitão Marvel não entrou com os Vingadores lá no filme dela. Tá errado isso aí, mano? Cadê aqui quem fez o quiz? Não mostra? Ah, se eu achasse... Não, não mostra quem fez o quiz. Ô, carinha que fez o quiz aí. Tá errado isso aí, hein? Se liga na parada. Qual o nome da esposa de Tony Stark? Homem-de-Ferro. Homem-de-Ferro. Natasha Romanoff, Pepper Potts, Capitão Marvel, Wanda. É a Pepper? Já estamos na sexta pergunta. E cadê a foto? Cadê a fotinho? Quero foto. Tá sem foto. Sem graça. Qual o principal rival do Homem-de-Ferro em Guerra Civil? Hulk, Capitão América, Mandarim, Thor, Capitão América. Última pergunta do quiz. Vamos lá, vamos lá. Na última. Qual o nome verdadeiro do Hulk? Mark Ruffalo. Clint Barton. Steve Rogers. Bruce Banner. Bruce Banner. E 6 de 7. Incrível. Você acertou 6 de 7. Que tal desafiar os seus amigos e ver se eles vão tão bem quanto você? Ô, português bom que eu tô, hein? Caralho. Era pra ser 7 de 7. Só que aquela lá tava errada, hein? Ó, aqui também, ó. 6 de 7. Só não acessei todas porque fiquei na dúvida quem de fato era o primeiro Vingador. Ah, mano, viu? Tá errado, viado. Mas é isso, né? É isso, né? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vídeo sobre os Vingadores. Quiz dos Vingadores. Até a próxima. Valeu. Falou. E foi, hein? Tchau, tchau.